Olá, amigos e amigos do canal Amigos da Tecnologia, meu nome é Vitória e hoje eu vou ensinar pra vocês como excluir um tema de som do leitor de telas de Exu às vezes vocês colocam um tema de som e enjoam dele e quer excluir e não sabe como excluir hoje eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Vamos lá? Vou entrar aqui na lista de aplicativos, né? E agora eu vou procurar pelo leitor de telas de Exu, lembrando que eu estou usando a voz da Raquel então vamos procurar aqui na lista de aplicativos, vamos varrer até achar o leitor de telas de Exu Vamos dar dois toques aqui E agora aqui dentro do Exu nós vamos varrendo até achar configurações de feedback Configurações de feedback Dá dois toques aqui em configurações de feedback Configurações de ações Configurações de feedback Configurações de feedback Configurações de feedback Agora aqui nós vamos varrer até achar gerenciar tema de som Gerenciar temas de som Gerenciar temas de som Vamos dar dois toques aqui Gerenciar temas de som E agora nós vamos varrer até achar o tema de som que nós queremos excluir Excluir Vamos dar dois toques em cima dele e pressionar Isso Agora que nós pressionamos o tema de som que nós queremos excluir Vamos varrendo até achar a opção excluir Vamos lá Excluir Excluir Vamos dar dois toques aqui em excluir Excluir bloom Cancelar ok Excluir bloom Cancelar ok Vamos dar ok Ok botão Ok Vamos dar dois toques aqui Então gente Esse aqui é o tutorial que eu queria fazer para vocês Eu espero que vocês gostem Se gostarem se inscrevam no canal E ative as notificações para vocês não perder nenhum vídeo Deixe seu like Um abraço E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau 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 Tchau